Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Este é o Multicanal Mundo Paraguai. Meu nome é Sérgio e você está no melhor canal de informações sobre o Paraguai, Argentina e Foz do Iguaçu. Para me ajudar, deixe seu joinha, aquele super like, se inscreve no canal aqui embaixo no botão vermelho e ative aquele pequeno sininho. Em seguida, marque aqui essa opção todas para receber as notificações dos vídeos novos assim que eu postar no canal. Muito bem, os assuntos de hoje são o seguinte, pessoal. Ações de segurança são intensificadas ali na fronteira. A CIF discute protocolos para a abertura da Ponte da Amizade. Certificado de Ambiente Seguro é lançado em Foz do Iguaçu para garantir a visita segura de turistas. Estudo vai permitir conhecer qualquer alteração no leito às margens do Rio Paraná. E para encerrar, nós vamos ver que mesmo com a fronteira fechada é alto o número de carros estrangeiros circulando ali na cidade de Foz do Iguaçu. Ficou curioso? É, portanto, bastante coisa hoje. Tá, pessoal? Assista até o final do vídeo que eu vou mostrar os detalhes para vocês, mas só depois da vinheta do canal. Muito bem, pessoal. Vamos direto aos assuntos de hoje. Então, primeiro, nós vamos ver que as ações de segurança são intensificadas ali na fronteira. Ali o trabalho continua mesmo neste período de pandemia. Inclusive, foi intensificado nesses últimos dias. O patrulhamento aéreo tem como foco o Rio Paraná na fronteira com o Paraguai. É pelas águas do rio que passam os maiores volumes de ilícitos que entram no Brasil. Durante a Operação Tamoio, o patrulhamento aéreo é constante, o que tem contribuído para dificultar a ação do tráfico. Em todo o Brasil, a Polícia Rodoviária Federal tem investido numa repressão qualificada e fechando o cerco nos principais corredores logísticos multimodais. Isso importa dizer os acessos aos rios, aeroportos, portos. E assim, nós temos conseguido causar grandes prejuízos ao crime organizado no Brasil. A fronteira é a porta de entrada para o tráfico de drogas no Brasil. Aqui em Foz do Iguaçu, neste ano, já são recordes as apreensões de maconha. Para isso, o uso da aeronave da Polícia Rodoviária Federal é muito importante. Nos últimos meses, a Polícia Rodoviária Federal causou um prejuízo de mais de um bilhão de reais aos cofres do crime organizado. Por exemplo, só maconha em todo o Brasil foram 470 toneladas, ao passo que cocaína, 190 toneladas. Agora, no Paraná, foram aproximadamente 112 toneladas. Nós passamos uma marca histórica das 100 toneladas, então isso é muito representativo para nós. Com a repressão ao tráfico de drogas nas regiões de fronteira, a PRF entende que contribui para a diminuição de crimes violentos em todo o Brasil. A atuação da PRF na fronteira, notadamente os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, que fazem fronteira com o Paraguai e também com a Bolívia, grandes fornecedores, tanto de maconha, cigarro e cocaína. Quando a polícia consegue atacar esses pontos, nós conseguimos trazer até repercussões positivas nos grandes centros, impedindo, por exemplo, crimes violentos. A CIF discute protocolos para a abertura da Ponte da Amizade. A Associação Comercial e Empresarial, ali de Foz do Iguaçu, debate uma possível reabertura da Ponte Internacional da Amizade. Veja como foi esse debate e o que aconteceu online. Já são mais de cinco meses que a Ponte Internacional da Amizade, que liga Brasil e Paraguai, Foz do Iguaçu, a cidade do leste, permanece assim, fechada, por conta da Covid-19. E essa atitude só foi tomada para coibir a proliferação do coronavírus. Brasil e Paraguai permanecem com as fronteiras terrestres totalmente bloqueadas. O Paraguai, inclusive, país vizinho, foi o primeiro a tomar essa decisão. Com isso, consequentemente, uma crise econômica se instalou principalmente em Cidade do Leste, que vive, ou melhor, vivia o comércio. As ruas sempre lotadas de compristas. Há algum tempo, muitos pedem a reabertura do local, ou seja, da Ponte da Amizade. Também surgiram já muitos rumores e boatos de uma possível reabertura, mas nada disso se concretizar de fato. Surgiu também, é claro, um possível plano com medidas sanitárias voltadas para o local. Dessa forma, controlar e manter a Ponte Internacional da Amizade aberta e com segurança. Mas ainda não saiu do papel todo esse planejamento. A reabertura do Ponte, tudo tem que estar instalado no lugar para começar um processo de abertura gradual e responsável do Ponte. Nós, nós recomendamos que se faça em quatro fases. Agora, cada fase depende do nível de contágio. E queremos fazer isso de maneira responsável. Não é que nós queremos que se abra amanhã. A Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu decidiu debater essa reabertura da Ponte. Participaram deste debate, além da ACIF, o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Foz, Codefoz, e o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Cidade do Leste, o Codeleste, além, é claro, da Câmara de Empresários de Cidade do Leste e Alto Paraná. Nós não queremos que abra amanhã a ponte. Nós queremos sentar na mesa e discutir se esses protocolos sugeridos são bons, se são os protocolos do governo central, se existe, gostaríamos de ver, como a Anvisa no Brasil expõe, por exemplo, seus protocolos internacionais de fronteira. A fronteira pede respeito pelo seu tratamento nacional no Paraguai, para que a gente possa ser tratado como uma região de fronteira. E isso nós estamos pedindo, senhor presidente e senhor ministro da Saúde. Estamos pedindo. Certificado de Ambiente Seguro é lançado em Foz do Iguaçu para garantir a visita segura de turistas. Empresas e atrativos turísticos tiveram que adotar várias medidas sanitárias para receber o Certificado de Ambiente Protegido da Prefeitura. A cidade de Foz do Iguaçu trabalha para retomar o movimento de turistas e poder recebê-los com segurança e cuidados de prevenção. Depois de cinco meses, o Ecomuseu de Foz do Iguaçu estará acessível novamente ao público. O espaço conta a história da construção da maior hidrelétrica em geração de energia do mundo. Outra atração que também vai reabrir as portas nesta sexta-feira é o Refúgio Biológico. Aqui no Refúgio, o visitante tem a possibilidade de ter um contato maior com a natureza. Por exemplo, nós estamos no recinto das aves aquáticas e lá atrás quem está vindo ali é um mutum de penacho, uma ave ameaçada de extinção. Mas por conta da pandemia, o visitante vai ter que respeitar algumas regras. Para conhecer os mais de 170 animais de 50 espécies, é preciso usar álcool em gel e verificar a temperatura. Na hora de se aproximar dos irmãos Poti e Pitu, por exemplo, nada de se aglomerar na frente do vidro de proteção. As faixas ajudam a lembrar que é preciso ficar distante um do outro. Nós reduzimos os horários de saída, o número de pessoas por ônibus, o número de pessoas por atrativo, a capacidade de cada ambiente. Fechamos alguns ambientes que traziam algum risco por serem ambientes confinados. Então a gente precisou adequar toda a estrutura para essa demanda que hoje é menor. Na rodoviária, 25 ônibus de diversos destinos estão programados para chegar à cidade durante o feriadão. Por aqui, valem as mesmas regras sanitárias. Nós implantamos tapete sanitizante na entrada, um dispenser com álcool gel. A exigência do uso de máscara, todas as pessoas que entram na rodoviária têm que estar usando máscara. Nós tomamos a temperatura de todas as pessoas que vão embarcar e tomamos a temperatura também de todas as pessoas que desembarcam. Essa semana, a rodoviária recebeu um certificado garantindo que o espaço é seguro para o visitante. Em toda a cidade, foram cerca de 400 certificados entregues nos locais que recebem turistas. Entre eles, o Parque Nacional do Iguaçu, um convite tanto para curtir um espetáculo da natureza. Sem deixar de esquecer que o momento ainda exige cuidados com a saúde. Um estudo vai permitir conhecer qualquer alteração no leito e as margens do Rio Paraná. É um raio-x inédito sobre o Rio Paraná. Um símbolo aqui do nosso estado. A intenção é aumentar a produção de energia, além da relevância do assunto. O que você vai ver agora é um show de imagens. Da busca do ponto mais indicado para a construção da usina até hoje, já se passaram quase 50 anos. Antes e depois das obras, o projeto exigiu conhecer bem o leito do Rio Paraná. O esforço para garantir a produção e a segurança na maior geradora de energia do mundo. Mas, tantos anos depois do início do projeto, o Rio Paraná ainda guardava trechos desconhecidos, cobertos por essa imensidão de água. Para a operação da usina de Itaipu, é fundamental ter o conhecimento das margens do Rio Paraná. Então, esse conhecimento preciso de toda a calha do Rio Paraná, ou seja, do barranco do Rio Paraná, é importante para que você consiga se preparar e entender como é que a água se comporta em momentos de seca e em momentos de cheias. E foi justamente durante a seca, considerada uma das mais intensas dos últimos 30 anos, que foi possível revelar novas imagens do rio e do entorno dele. Nesta região, que está sendo construída a segunda ponte entre o Brasil e o Paraguai, os pontos amarelos e cor de rosa indicam o que o laser encontrou. Concreto, rocha, árvores e estruturas de metal. Nesta outra imagem, é possível ver a ponte da Amizade, as pedras e a vegetação, tudo analisado ponto a ponto. O mapeamento também foi feito aqui, no encontro dos rios Iguaçu e Paraná. Mesmo a uma distância de mais de 20 quilômetros da barragem de Itaipu, a vazão do Iguaçu, que inclusive passa pelas cataratas, pode influenciar na produção de energia. Já aconteceram na história algumas vezes, e quando a vazão do rio é tão alta, tão intensa, que ele chega inclusive a represar, digamos, entre aspas, as águas do rio Paraná, e isso acarreta um volume de água maior no rio, eleva o nível do rio Paraná. É que a energia gerada pela usina usa a força da gravidade. Se o nível sobe abaixo da barragem, a água da represa passa mais devagar pelas turbinas, que vão produzir menos. O estudo inédito está quase no final. Agora, os técnicos estão analisando as imagens e fazendo os cálculos. Depois de tudo pronto, até se uma pedra mudar de lugar, isso vai estar nos registros. Vai ser possível avaliar, inclusive, pontos de erosão nas margens do rio, em que pode, inclusive, significar algum risco, tanto para a operação da usina, quanto para a sociedade civil em geral. Muito bem, pessoal. Agora, no nosso último assunto, mesmo com a fronteira fechada, é alto o número de carros estrangeiros circulando na cidade de Foz do Iguaçu. O problema é que essa frota gera um milionário valor em multas que passa dos 24 milhões de reais. No vídeo passado, mostrei a prorrogação do fechamento das fronteiras. E algumas pessoas observadoras me perguntaram Sérgio, se as fronteiras estão fechadas, por que vários carros aparecem na reportagem indo em direção ao Brasil? Pois é, meu querido. A resposta você vai ver agora. Nos últimos cinco anos, Os veículos paraguaios e argentinos acumulam quase 24 milhões e meio de reais em multas em Foz do Iguaçu. Uma dívida milionária e resultado de muita imprudência. Nesta imagem de câmeras de trânsito, um carro paraguaio fura o sinal. Quando vira à esquerda, quase atropela um pedestre. O motociclista passa no sinal vermelho. Dois quilômetros à frente, comete a mesma infração e por pouco não bate num carro. Este é um dos carros estrangeiros com mais infrações de trânsito em Foz. São multas por excesso de velocidade, estacionamento em desacordo com a regulamentação e avanço de sinal vermelho. Desde 2017, foram 218 infrações e nenhuma paga. O dono chegou a ser multado seis vezes em apenas dois dias. A dívida já passa dos 42 mil reais. As multas de veículos estrangeiros em Foz do Iguaçu antes da pandemia representavam 40% do total. Desde março, esse percentual caiu para 15%. Mas as autoridades dizem que a queda deveria ter sido maior. É que muitos desses veículos nem deveriam estar circulando pelo Brasil porque as fronteiras estão fechadas. 15% é um valor muito significativo. São condutores confiantes na impunidade e cometem as mais diversas infrações que no município. Os brasileiros compram esses veículos estrangeiros para não pagar os impostos como IPVA, licenciamento e seguro obrigatório. Outro atrativo é a dificuldade que os órgãos de fiscalização têm para cobrar as multas. A dívida só é cobrada numa blitz ou numa abordagem de rotina. Via de regra, o auto de infração é enviado para o endereço do proprietário dos veículos, veículos nacionais, pelo endereço cadastrado no Renovan. Como os veículos estrangeiros não têm cadastro no Brasil, muitos condutores acreditam que não vão ser responsabilizados por essas infrações de trânsito. De acordo com a Receita Federal, só turistas estrangeiros ou brasileiros com domicílio no Brasil e no exterior podem ter veículos com placas internacionais. Fora dessas situações, o carro pode ser apreendido. O brasileiro dirigindo um veículo de placa paraguaia evidentemente não vai estar no nome dele. Ele não comprova a relação domiciliar lá. Então, o que ele fez foi a internalização irregular de uma mercadoria em território nacional. É um contrabando ou descaminho, conforme o caso. Nesse caso, seria contrabando porque não existe a importação de veículo usado do Paraguai. para cá e a pena passível seria o perdimento, no caso da mercadoria. Nesse caso, o veículo é tratado como mercadoria. As redes sociais estão cheias de ofertas de veículos com placas estrangeiras. Nós conversamos com o dono de um carro com placas paraguaias interessado em vender. O risco de perder o carro não intimida. O dono do carro paraguaio também fala das vantagens em não ter as multas registradas no nome. Ok, pessoal. Então, essas foram as informações de hoje, por enquanto. Espero que tenham gostado. Continuem apreciando nossos vídeos, como sempre. Nossa audiência não para de crescer. Bom, de novo, fomos citados em uma live do alto intitulado Melhor Canal sobre o Paraguai no YouTube entre aspas. Onde o cidadão apresentador disse que eu não tinha o que fazer. Bom, amigo, não entendo qual a sua preocupação com a minha pessoa, muito menos com um canal que tem apenas 17 mil inscritos como multicanal. Percebo que você é bem vigativo e gosta de aparecer, não é verdade? Você está tirando o público do Paraguai e canalizando tudo para São Paulo para receber uma graninha, né? Não disse que era para anunciar comigo, mas isso quem está dizendo para mim são os lojistas que ambos anunciamos. Só abre o olho aí, colega. Nessa mesma live, o super youtuber aí, Matheus Cais, forte abraço no teu coração, hein, meu querido? Mencionou o nosso canal. Abraços a você, tá? Sinal que estamos tendo uma certa audiência, não é mesmo? Bom, cada vez que formos citados, daremos a devida resposta aqui. nem assisto mais o canal do cara, mas um inscrito em comum aí me avisou e fui conferir, né? Então a resposta é vai procurar o que fazer e cuide da sua vida e da sua família, tá? E principalmente, tenha paz de espírito que é o que você está precisando, tá bom, amigo? Pessoal, me desculpe, vocês não merecem isso, mas o cara é um verdadeiro mala sem alça. Resposta dada, obrigado por assistir, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto